A abertura do 15º Salão Nacional de Arte levou os jataienses a prestigiarem as obras dos 20 artistas selecionados de todo o Brasil. Jatai que vem crescendo cada vez mais no cenário artístico nacional. Olha, na verdade, a cada ano que a gente consegue realizar uma edição do Salão Nacional de Artes, é uma conquista, é referendar, é dignificar um trabalho de quem sonhou esse projeto há 15 anos atrás. Foram vários diretores do museu, alguns secretários de cultura. É o nosso segundo mandato, portanto, 8 anos que a nossa secretaria cuida do Salão. Então, para a gente é extremamente importante, não só da perspectiva de uma cidade do interior do país, produzindo arte contemporânea, premiando os artistas que fazem arte contemporânea no país. Só para você ter uma ideia, Natália, esse ano foram 625 trabalhos escritos, né? Isso é número do Salão de Fortaleza, para você ter uma ideia. Então, para a gente é muito importante, especialmente pela resistência, ou seja, 15 anos de um trabalho árduo, um trabalho difícil, em que a gente agradece demais ao prefeito pelo apoio, a Clara, diretora do museu, pela dedicação, pela garra que toca o museu, os artistas da cidade, enfim, todos que prestigiam esse trabalho que a gente considera uma referência no país. Eu não tenho a menor dúvida disso. É importante para Jatai, para os artistas, para as pessoas que gostam de artes plásticas, mas, acima de tudo, é de colocar Jatai no cenário das artes do país, porque, afinal de contas, são 15 anos do Salão Nacional de Artes, né? E você, como representante da cultura jataiense, dá para ter aqui uma obra escolhida, uma preferida, uma que tenha sido destacada mais para você? Ah, dá demais. Todo ano eu sempre faço questão absoluta de não assistir a pré-seleção, porque as artes plásticas, para mim, é muito intuitiva, né? Eu sou muito ligado à música, agora as artes plásticas é tudo intuição. Então, quando eu venho para a exposição, é sempre muito surpreendente. Você vê trabalhos muito legais, você pensa que eles poderiam ganhar. Mas é curioso, é que eu sempre acho que os trabalhos premiados mereceram. Eu penso que esse prêmio que se dá é um destaque, que o jurado vê uma diferença, uma singularidade. Mas eu costumo dizer que eu acho todos os trabalhos muito legais. Imagina, você escolher entre 625 trabalhos, 3 que devem ser premiados, eu acho um trabalho hercúleo. Então, na verdade, eu me identifico com algo. Eu acho que tem muito a ver na sensibilidade da gente, você olhar para uma tela e se identificar. Então, eu tenho as minhas preferências, mas gostei de todos que foram premiados. A exemplo do ano passado também, que eu gostei muito. O que eu acho que é muito importante frisar, é que a cada ano o salão cresce em número de inscrições e na qualidade. O que me parece até natural, mas trabalhos escritos. Então, isso só dignifica o salão e a gente fica super feliz. É o nosso último ano de mandato. Eu espero que o próximo prefeito, o próximo secretário, o próximo diretor, que é claro, ainda fica mais dois anos. Que tenha o mesmo empenho para que o salão não morra. Sem nenhuma artista jataiense, Valdson Ramos de Anápolis era o único representante do Estado. Ele foi um dos ganhadores da premiação da noite. Estou sentindo muito feliz, muito feliz mesmo. Não esperava, estou muito contente. Acho que o prazer maior é fazer esse trabalho. Eu faço com muito prazer, com muita dedicação. E receber um prêmio para mim é um reconhecimento desse prazer que eu tenho em fazer. Então, conta para mim, um pouquinho para o público, do que que fala a sua obra. Então, meu trabalho, ele é um trabalho que tem, como eu vou dizer, ele é feito com vinho canônico e água benta. A parte do tecido. E a aquarela é a parte dos objetos. Então, tem a ver com a iconografia religiosa, principalmente católica. Faz referência ao Sudário, a Verônica. E é uma linguagem nova, contemporânea, dos ícones do catolicismo. É essa a intenção. Eu quero falar mais da espiritualidade do que mostrar a imagem. Eu quero tocar mais do que mostrar a imagem. A intenção é essa. Já está aí. Já pode se preparar para ver mais obras suas agora na cidade? Por favor. Claro que pode. Eu gostaria muito de trazer uma exposição para cá. E aqui eu fiquei encantado com a cidade, com o local. Achei interessante, quando eu olhei por fora. Eu pensei, pô, se eu não tem espaço. Quando eu olhei aqui dentro, é um espaço muito bonito, muito chique. Achei o máximo. Estou muito feliz. Participando pela segunda vez do Salão Nacional, Ana Paz também recebeu o prêmio pela obra Movimentos Naturais. Minha obra é um desenho, né, feito em Nankin. E, enfim, um papel japonês. E eu acabei, na última hora, fazendo essa intervenção, de continuar ele na parede. E é basicamente isso. De onde é que vem essa inspiração? Como foi que você começou a trabalhar com o Nankin? Desenho, né? Na verdade, nunca, sempre gostei muito de desenho. E meus trabalhos são basicamente desenhos. E, enfim, o Nankin é só uma consequência, né? Uma ferramenta. Foram mais de 600 inscrições para a escolha dos 20 artistas de todo o Brasil. Aqui estão expostas obras fotográficas, artes em metal, gravuras e esculturas. Já o Tales apostou na gravura com metal e vidro. O meu trabalho, ele fala um pouco a respeito do patrimônio histórico da minha cidade natal, que é Congonhas, com inserções de pichações em relação a esse patrimônio histórico, que é algo bem comum que a gente vê no dia a dia hoje. Qual foi a sua motivação para estar expondo aqui em Jatay? Bom, aqui em Jatay eu sempre estou pesquisando por meio mesmo da internet ou por meio de editais. E quando eu vi essa oportunidade, eu resolvi enviar o meu trabalho, tentando não angariar-se uma projeção fora do meu estado realmente, e conhecer outras pessoas, outros expositores e outro local também. E quem passou pelo museu para conferir as obras gostou do que viu. Afinal, gostar de arte não tem idade. Essa obra aqui é muito boa para todos se desenvolver, observar, tudo, e também para todas as pessoas ficarem olhando. Você costuma fazer arte também em casa? Todo sábado eu venho aqui para o museu e faço. Todos os meninos vêm aqui, a gente faz arte, desenha, faz pintura, a gente faz canudim para virar canudo, muitas coisas. O salão é sempre incrível, né? A gente tem a oportunidade de em Jatay ver o que é referência de arte no Brasil todo. Então eu acho incrível, a gente participa aí já tem alguns anos, e é sempre muito bom ver essa referência que a gente tem nacionalmente mesmo, do que acontece da arte contemporânea no Brasil. Já deu para ter uma obra preferida aqui? Ainda não terminei de ver, mas assim, eu vi os prêmios e as referências especiales do júri, eu bem concordei, mas eu vou terminar de ver para ver se eu concordo mesmo com todos os prêmios. Um trabalho muito bonito, né? Eu gosto muito do trabalho de artista prático. A exposição ficará no Museu de Arte Contemporânea até o dia 20 de junho. Cada exposição tem uma novidade, né? A expectativa do público para a abertura é muito grande por isso, ver o que os artistas estão fazendo lá fora e quais são as linguagens que entrou para o salão. Então, esse ano, recebemos 625 projetos e foram selecionados 20 artistas. E dentre esses 20, foi premiado 3 artistas. E como é que chegou a escolha desses artistas premiados? A premiação vai da criatividade, da linguagem, da materialidade e a proposta que ele está se inscrevendo no salão. Claro que todos, é muito difícil fazer a premiação porque todos que foram selecionados poderiam ter sido premiados, né? Mas tem que ter essa escolha para ter um prêmio. Então, foi mesmo a criatividade, a linguagem poética que ele usou e que destacou entre os demais. Mas todos têm o mesmo merecimento, todos poderiam ter sido premiados. Além dos três prêmios, que é o valor de 4 mil reais, tem as referências especiais do júri, que é a menção honrosa para quatro artistas também que teve um destaque. E os artistas que foram premiados e alguns que receberam a referência especial do júri, estão presentes hoje na abertura. Então, isso que é importante para o público ter essa vivência com o artista, para ter essa troca de conhecimento, o que eles estão fazendo. E eles passam isso para quem vai conversar com eles. E é uma troca também com os outros artistas da cidade, né? Uma troca de conhecimentos. E quem não pode estar comparecendo hoje, que na abertura, que fica exposto até quando? O salão, ele fica exposto até o dia 20 de junho. E o museu é aberto de terça a sábado, das 8h30 às 11h e das 13h às 17h. Então, quem não pode estar aqui hoje na abertura, é só vir durante esse período que serão bem-vindos.